Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA 2K18, nosso modo carreira. E como vocês viram, né, estamos aqui pra tomar uma grande e decisiva decisão, né? Grande, decisiva e decisão, será que isso tá certo? Bom, estamos aqui pra tomar uma grande decisão da nossa carreira, cara. Devo ficar ou devo sair do Lakers? Estou aqui com um vídeo especial, vou mostrar pra vocês hoje só treino e academia. E no final do vídeo vocês vão ver também uma reunião com a Gatorade, que eu fui. E ficou bem legal aí a reunião, fiquem aí no vídeo até o final pra vocês verem, beleza? Bom, como sempre na história do canal aí que eu faço há algum tempo, desde 2012, 2013, se eu não me engano o canal é vivo, né? Eu sempre boto enquete pra vocês votarem se eu devo ou não ficar, se eu devo sair, se eu devo ir pra qual time, jogar em qual posição, ter qual nome. Sempre teve enquete e vocês sempre tiveram a decisão no canal. Isso sempre foi assim e sempre vai ser, certo? Então, nos últimos vídeos que eu tenho postado, o Lakers tem perdido muito. Vocês sabem, né? Já estamos aí com 10 derrotas seguidas e muita gente tem comentado Jota, sai do Lakers, o time ruim, não tá dando graça de assistir, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Bom, a decisão agora é de vocês. Devo sair ou devo ficar no Lakers? Primeiro link na descrição pra vocês votarem se devo ficar ou devo sair, beleza? Antes de falar aqui se eu devo, pra qual time eu devo ir, se caso a opção for sair, eu vou falar porque que eu não quero sair do Lakers, certo? Vamos lá. Eu não quero sair do Lakers agora porque eu acho que eu estou numa posição extremamente normal de novato. Eu tô até acima da média, inclusive, né? Qual é a condição normal de um novato na NBA? Perder, cara. Perder muito, errar muito, errar bandeja, errar remesso, errar lance livre, errar enterrada, tomar enterrada na cabeça, perder jogo no final. É uma condição normal de novato treinar, 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 treinar. Isso é normal. Todo novato passa por isso, né? O que não é normal, um novato chegar fazendo 40 pontos por jogo e já ser campeão, MVP, logo nas primeiras temporadas da carreira. Isso não é normal, é raro demais acontecer isso na NBA. Mas assim, eu entendo que se eu ficar perdendo, 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 não tem muita graça pra quem assiste, né? Eu tô aqui fazendo um vídeo que precisa ser entretenimento, né? Precisa ser divertido pra quem assiste, né? Tirando o Rage, que eu dou aí que vocês gostam bastante, quando tem jogo de derrota, 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 acaba não ficando divertido pra maioria, né? E eu tento sempre editar legal, botar uma música, botar um meme, botar um vídeo engraçado, mas... Se for só derrota, 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 ninguém acaba... O nego acaba não gostando e largando de mão. Eu entendo, precisa ser entretenimento pra vocês continuarem assistindo. Então é por isso que eu tô aqui fazendo essa pergunta, belezinha? Bom, explicado o motivo por que eu não quero sair do Lakers, né? E explicado também o motivo por que eu acho que é normal que as pessoas queiram que eu saia, Eu vou deixar a seguinte enquete também. O primeiro link na descrição vai ser a enquete pra você votar se eu devo ficar ou devo sair. E o segundo link na descrição será o provável time que eu vou, se a enquete der sim, que eu devo sair do Lakers, beleza? Então é o seguinte, serão cinco opções, sim, cinco opções pra agradar a maioria aí. Belezinha? Vamos lá. Eu tenho conversado muito no Twitter aí, a galera tem me falado muitos times pra eu ir. Não só agora, como também no final da temporada, né? Quando acabar o meu contrato com o Lakers, que é só de um ano. Então eu posso escolher pra onde eu quero ir. Seguinte. O primeiro link, o primeiro link não, o primeiro time da enquete é o Boston Celtics, né? Todo mundo sabe, o Celtics é o meu time de coração, sempre foi desde 2009, desde 2008, 2009 que eu acompanho o time. E é um time aí que precisa de um jogador da minha posição, me encaixaria como uma luva ao lado do Kai Irving, do Gordon Hayward que ainda tá jogando lá, ao lado do Hawford, do Dayton, do Rob Brown e do time do Lake, do Celtics, né? É um time forte da Conferência Leste. Se eu fosse pro Celtics, eu consertei, eu não tenho dúvidas que eu brigaria pelo título agora ou na segunda temporada já. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, beleza? O segundo time da votação é o San Antonio Spurs. É um time também que é top do Oeste, é um time que tem o melhor treinador da NBA, na minha opinião. É um time que tem um dos melhores jogadores da NBA, que é o Kawhi Leonard. E é um time muito forte e que precisa também de um jogador da minha posição. Eu também me encaixaria muito bem no time e provavelmente eu também brigaria pelo título da NBA de cara, agora ou na próxima temporada. O terceiro time, e aí é um time já mediano, é o New Orleans Pelicans. É um time aí que não é forte, tem um banco que é ridículo e provavelmente é pior, o banco do Pelicans é pior que o banco do Lakers, provavelmente. É um time mediano, porém tem duas estrelas, tem o Anthony Davis e o Demarcus Cousins, além do Rondo na armação, que está lá no Pelicans. Então é um time que eu me encaixaria muito bem também na posição, posição 2. E é um time que eu acho que eu não brigaria logo de cara no título, mas talvez depois, entrosando, eu brigaria. Porém, cara, o Pelicans eu acho que eu sofreria um pouco menos do que eu sofro aqui no Lakers, porque é um time que não tem banco, como eu falei. É um time bem mediano na NBA, né? Fora que o Cousins, que é um jogador forte que está lá, ele só tem um ano de contrato e no fim dessa temporada agora que eu estou, é provável que ele já vai sair de lá. Então, calma a votar nos Pelicans, né? Pensa aí no que eu estou falando. O quarto time é um time que eu gosto muito, eu, sei lá, eu tenho uma esperança muito grande nesse time, é o Denver Nuggets, né? É um time que tem uma base muito boa com o Yokichi, é o Yokichi que pronuncia o nome dele, né? Tem o Jamal Murray, o Murray ou o Murray, eu nunca sei como é que pronuncia o nome do cara. Tem o Gary Harris também, tem o... como é que é o nome dele? O Wilson Chandler, tem o Farid, é um time interessante para se jogar. Tem o Paul Millsap também, que foi para lá, o All-Star, né? É um time interessante também, é o quarto time da... da nossa enquete aí. É um time que eu também gostaria muito de jogar, me encaixaria muito bem. É um time também mediano, só que eu acho que é mais forte do que o Pelicans, né? Tem um banco interessante, tem os moleques bons, tem o Yokichi que é muito bom, tem o time... tem os veteranos Paul Millsap e o Chandler. É um time ok, é um time legal de jogar, é um time legal. Presta atenção no Denver, que é um time muito interessante. E o quinto e último time da nossa votação é o Los Angeles Clippers, né? Por que eu coloquei os Clippers? Eu tô acreditando na cabeça de fazer essa história no Clippers há algum tempo, né? Eu passei na porta do Clippers aí nas últimas carreiras que eu tive. E o Clippers não tem nenhum título, nunca brigou por muita coisa na NBA. E é um time forte que precisa de um jogador da minha posição. Então eu acho que eu me encaixaria muito bem nos Clippers se eu fosse pra lá, né? Tem o Blake Griffith, o DeAndre Jordan, o Gallinari, o Beverly. Tem jogadores muito bons lá nos Clippers, né? Então é um time que eu faria história também dentro da NBA, beleza? Então assim, dois times fortes... Três times fortes, vai? Eu acho que o Clippers é um time forte. Mas não é tão forte quanto os Poises e Celtics, talvez? Ou esteja falando besteira? Não sei. Tá, são três times fortes, então. E dois medianos, no Denver e nos Pelicans. Se a enquete for sim, se você votar que sim, eu devo sair do Lakers, você então precisa votar em qual time eu devo jogar, né? Cara, é natural. Se a enquete der não, então, beleza. Você também pode votar na enquete pra qual time eu devo ir. Que aí eu não vou sair do Lakers, mas eu vou escolher esse time no final da temporada com o Lakers, beleza? Entenderam? Então beleza. É isso então que eu queria falar pra vocês, porque eu queria dar essa explicação, eu queria dar esse motivo pra ficar no Lakers e também dar essa opção de sair, porque tá sempre na mão de vocês. Tudo que eu faço na carreira aqui no canal é sempre na mão de vocês. Vocês sempre escolhem se eu devo ficar, devo sair, qual o nome, posição, enfim. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe disso. Ufa, eu falei bastante, expliquei muito, falei tudo que eu tinha pra falar, porque todo vídeo, todo vídeo, todo vídeo que eu posto a galera sempre fala, Jota, sai do Lakers, Jota, faz isso, vai pra tal time, vai pra tal time, vai pra outro time, sai do Lakers, tá uma merda, tá ruim, não aguento mais ver, tá isso, tá aquilo. Então cara, o que a maioria decidir é o que eu vou fazer e ponto final. Se a maioria decidir, fica porque tá legal, novato é assim mesmo, eu vou ficar e pronto e acabou, não tem discussão. Sai, tá ruim, vai pra outro time, vai ser legal se você for pra tal time, eu saio de boa, invento uma história pra sair do Lakers, vocês sabem né, eu não saio do nada, vocês sabem né, que é assim que funciona aqui. Então assim, tá na mão de vocês, devo ficar ou devo sair, beleza? Então é isso, acho que eu já vou ficando por aqui, já falei tudo que eu tinha pra falar, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de treino aí, de academia né, só pra dar uma atualização pra vocês e também deixar na mão de vocês a decisão. Bom, eu vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau. Eu acho que o que ele está tentando dizer é que... Oh, ele está tentando dizer? O que ele está tentando dizer é que quando eu signo um contracto, eu vou fazer isso muito bem sério. Oh, naturalmente, 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 naturalmente. Mas eu acho que o que nós podemos oferecer é algo um pouco mais unido. Do-nique? Que o que você tem? Que o que você tem que ir com o outro companheiro. Nós apenas me achamos que você é um pouco diferente do todo ele. Do-frã-l. Eu estava falando com o Russell a dia, ele é uma grande fã, por exemplo. Russell Westbrook? Yeah. Anyway, he was pitching some of his campaign ideas. And there were a couple that seemed perfect for an athlete like you. Wait, you were p... You were pitching me to Russell Westbrook? No. He was pitching you. And his entire campaign. We really value athletes pitching their campaigns to us. He wrote his whole campaign last year. Guys. He's outside the room. Where is he going? We wanted you on our team. And he said, hey, you know what? I like his music. I like his game. He'd be a perfect fit for your brand. Yo, Russell likes my music? Yeah, but, you know, who doesn't, right? This guy doesn't. It's fine. Your music is fine. It just needs spinning and wheels of steel. I don't get it. Let's just say we have a couple of extreme ways you can help sell our product. We think it's a great fit. And I hope you do too. Extreme. We might have to discuss what you mean by extreme. Oh, don't worry. You'll love it. Yo, he got the magic touch or something. Cool, man. Well, sounds good. We'll talk about it. For sure. Yeah. Well, I'll call you later tonight. Yes. He's physical, man. Yeah. I think he's still talking to us. Does he? He touched my heart. He's a little extreme. No, literally, he touched my heart. You don't have to do this to ya, dude. I don't think he's still walking. Yeah. I'm sure there's no cristian. Obrigado.